Música Nada a Fazer, compositor Rodrigo Mendes Sai, e deixa minha vida sem olhar pra trás Sai, não quis saber de mim, também não ligue mais Vai, não é a primeira vez que um amor se desfaz Pode deixar, vou sobreviver Vida se vai, ainda descer Fico a olhar, vou morrer Pra que chorar, nada a fazer Sem você, sem você Vida se vai, ainda descer Fico a olhar, vou morrer Pra que chorar, nada a fazer Eu, me rendo, sei o que quero A sua decisão, de não querer ficar De fechar o coração, vai ser melhor assim Não consigo mais fingir Então, deixe minha vida sem olhar pra trás Sai, não quis saber de mim, também não ligue mais Mas, não é a primeira vez que um amor se desfaz Pode deixar, vou sobreviver Vida se vai, ainda descer Fico a olhar, vou morrer Pra que chorar, pra que chorar Pra que chorar, nada a fazer Sem você, sem você Vida se vai, ainda descer Fico a olhar, vou morrer Pra que chorar, pra que chorar, nada a fazer